Por que alguém viajaria para ver o que tem dentro de uma caverna? Eu sei que parece até estranho fazer trilha em um lugar escuro. Eu também não sabia que iria me surpreender tanto. O Parque Estadual Terra Ronca é o maior complexo de cavernas de toda a América Latina. Possui mais de 150 catalogadas e algumas delas se estendem por dezenas de quilômetros e criam formações que parecem sair de um sonho. Apesar de ser pouco conhecido nas rotas de turismo tradicional, expedições de pesquisa e visitas turísticas vem sendo feitas aqui há mais de 50 anos. E muitas delas, quem descobriu foi o Ramiro, o guia mais antigo do parque. Como se não bastasse, dentro dessa maravilha ainda conseguimos nadar em rios transparentes como piscina e até curtir cachoeiras com cenários maravilhosos. Para ver com mais detalhes todas as riquezas desse destino, te convidamos para viajar com a gente até a lindíssima Terra Ronca. Salve família! Salve família! Começando mais um vídeo aqui especial, diretamente de Goiás. E hoje a gente está saindo aqui de Mambaí com destino a Terra Ronca. Terra das cavernas gigantes, o maior complexo de cavernas da América Latina. E está só aqui, 180 quilômetros de estrada. Então a gente já começou a nossa viagem aqui para mostrar para vocês mais um destino especial aqui de Goiás. A parte ruim é que esse episódio está com gostinho de despedida porque é o nosso último episódio da série. Mas a gente deixou também uma cerejinha do bolo porque estamos indo para Terra Ronca. Então, espero que vocês gostem e a gente também, né? Estamos empolgados para fazer essa conversa. Simbora! Uhul! Vamos ver as placas aqui. Oficialmente, Parque Estadual Terra Ronca. Essa aqui é gravida. Essa aqui é gravida. Essa aqui é gravida. O Parque Estadual Terra Ronca é gigante e possui uma área de 57 mil hectares. que fica dentro dos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás. Para viajar ao redor das maravilhas desse lugar, nós decidimos nos hospedar perto da Caverna Terra Ronca 1, que é uma das mais simbólicas do parque e nos arredores existem diversas pousadas e campos que têm serviços de hospedagem, com alimentação e até Wi-Fi. Essa é uma região mais central para conhecer os atrativos daqui, já que o município de São Domingos se encontra a mais de 50 km da Caverna Terra Ronca 1 e outras cachoeiras que ainda vamos mostrar nesse vídeo. Chocada, amor. Olha o pé direito dessa caverna, bicho. Coloca aí para ver. Deve ter uns. Aqui, olha. Quantos metros deve ter o pé direito da entrada dessa caverna aí? Mas o bom é que nunca mais a gente já vai tendo esses aperitivos, digamos assim, do que a gente vai ver nos próximos dias. Incrível. Vamos descansar, acordando cedinho aqui e vamos encontrar o Ramiro, que é praticamente uma lenda local aqui, né? Sempre que você pesquisa, procura sobre Terra Ronca, você não vai ouvir falar do nome negro. E ali tem um camping aqui nessa região, pertinho das cavernas aqui. a gente vai poder encontrar ele logo mais para conhecer um pouquinho dessas cavernas misteriosas de Goiás. Que isso? Que bonito! Que época do ano de Cristo você mais cheia de gente aqui? Até agora. Rio, arroz, até outono. 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 O morador antigo daqui saia daqui para falar para o Bom Jesus, na Bahia, para cumprir promessas lá. Aí meu pai veio de Correntino, minha mãe veio de São José de Pés de Barreiras. E aí casou aqui, meu pai comprou de terreno aqui. E aí já tomou o modelo e a fé de lá. Aí convidou o padre, meu pai convidou o padre para celebrar a missa aqui para não ser preciso ir na Bahia. Aí meu pai e o padre lá de São Domingo foram de Herculano, lá de São Domingo. Por ter o altar aqui. A primeira missa eu tive em 1922. E daí para cá virou tradição. A gente tem a festa religiosa aqui da Monja Vida lá para ter a ronca hoje. Começamos nos dias bons no dia 4, 5, 6. No dia 6 tem missa batizada aqui. Já virou tradição. Aí o povo não vai mais na Bahia para... Isso é que mês? Agosto. Agosto? Mesmo de agosto. Agora sim vamos começar a explorar as cavernas aqui de terra ronca. Primeiro a gente já deu de cara com uma entrada gigantesca. Você está olhando aí, parece que é pequeno, mas é gigante a entrada dessa caverna. O senhor Ramiro estava falando que a parte mais central ali, que dá o pé direito, tem quase 100 metros de altura. Você imagina uma caverna que tem uma entrada de quase 100 metros. Então aqui são uma extensão enorme de cavernas. Tem cavernas de muitos quilômetros aqui na terra ronca. E é muito louco imaginar você passar quilômetros e quilômetros e quilômetros dentro de cavernas. Olha só. Esse cenário aqui. As pessoas ficam bem pequenininhas. Agora a gente vai entrar para dentro da terra ronca. Essa provavelmente vai ser a primeira caverna, vamos dizer assim, a primeira de todas, porque ela fica bem na parte acessível ali. Então quando você passa de carro é aquela caverna da entrada enorme que a gente vê. Vamos começar a explorar ela por dentro. E aí 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 Aí chegou pessoas aqui com máquina, eu fui vendo aquilo, máquina de filme, eu comprei um filme, aí chegou gente com uma máquina, aí eu peguei e fui tirando as fotos para a pessoa com o filme deles, na volta eu pedi para tirar para mim, tirei, eu mandei revelar, fiz o álbumzinho de foto, todo canto que eu ia, eu levava o álbumzinho de foto para mostrar, mas não tinha energia e nem televisão, mas todo mundo tinha um rádio de pilha, eu fui lá na Rádio Nacional em Brasília, levei o álbum de foto, fiz uma camiseta com uma foto bonita, dei para o cara da rádio lá, ele começou a falar de terra ronca, o Brasília inteiro ouviu aquilo, aí começou a vir para cá, eu fui recebendo as pessoas, eu já fui ganhando uns trocados, de vez em quando as pessoas lá de Goiânia, que vinha aqui, não tinha televisão nem telefone, mas ia na Rádio Anhanguera e falava, avisava que eu estava vindo para cá, eu já recebi aqui, aí fui lá em Goiânia com o álbum de foto, na sede da Femago, levei, mostrei para eles lá, eles gostaram, veio aqui, aí foi que começou a virar parque, acompanhei tudo, incentivei tudo, até hoje, eu fui o fundador de tudo, de terra ronca e todas as estruturas que tem dentro das cavernas, foi o que fiz. E as partes gostam também de atravessar esses rios, que eles não são tão gelados, então muda um pouco aquela atmosfera da caverna, vai misturando, sensação muito boa, e o visual, não é acreditável, acho que é, de caverna, acho que eu nunca vi nada parecido, a dimensão é muito maior e com certeza pelo vídeo vocês não vão conseguir ter toda essa proporção, então não se esquece que ver na realidade, ver na prática é sempre muito melhor. É uma das primeiras vezes que eu faço espeleoturismo, que é o turismo em cavernas, em grutas, em lapas, e é muito diferente ver em vídeo, ver em foto e sentir, porque você está aqui, você sente o cheiro, tem as pedras, tem as texturas, o brilho da pedra às vezes é diferente, tem uma parte que parece mais argila, então é lindo, nossa, é lindo demais, surpreendeu, surpreendeu mesmo. A Miri estava explicando para a gente que toda essa parte que a gente está fazendo, que agora é uma travessia de rio, tudo isso era conectado, tudo isso era a mesma caverna, que é a maior caverna Terra Ronca 1, por isso que dividiu, agora tem a mesma caverna, agora é Terra Ronca 1 e 2, por conta dessa divisão que aconteceu no desmoronamento. Fica aqui o recado para os baixinhos, viu? Eles falam que molham até o joelho, mas se você for baixinho que nem eu, vai molhar até a bunda. Fica aqui. Fica aqui. Tchau, gente. O Ramiro estava explicando que nessa entrada aqui, para lá ainda vai 4 quilômetros de caverna. Na real, uma extensão enorme, só que não é uma linha reta, né? Passando por pedra, tá? Então é um caminho bem mais técnico e difícil. Hoje a gente veio até aqui mesmo para contemplar essa parte da caverna da Terra Ronca 2. E para sentir um gostinho de como é caminhar por dentro dessas cavernas, né? A região é recheada de cavernas brutas. Algumas você só vai entrar por rapel, né? Então cada uma vai ter suas características, né? A caverna, cada uma é um, vamos dizer assim, que ela tem uma individualidade, um jeitinho, né? E é por isso que tem esse turismo de caverna aí, que está começando a ficar bem famoso no mundo, né? E a Terra Ronca, ela é uma referência para quem vem e tem essa pilha de explorar mesmo cavernas, como ela enfresta, né? Ver cada cantinho dessas formações rochosas que vão se formando nesse mundo diferente, né? Mais úmido, né? Salagrit, salagritite. Então é muito interessante. Hoje a gente vai chegar até esse ponto aqui, a gente não vai seguir na caverna, porque o nosso tempo é reduzido e a gente tem outros lugares para conhecer aqui na Terra Ronca, né? Então, dessa vez aqui a gente vai ficar só com o roxinho. Com a tocha não, mas eu já fiquei já dentro da Grota São Mateus, dois dias e uma noite. Tava de solo, eu entrei, choveu, a água subiu muito, e aí eu fiquei preso lá dentro esperando a água baixar. Teve horas que eu precisei até pegar a corda na mochila e me amarrar lá na formação, para as pessoas me acharem morto lá. Fiquei muito com Deus, a água foi baixando e tal, até que fui embora toda a vazão da água que eu voltei para casa. Por dois dias lá, sem equipamento, sem nada? Sem nada. E comi o quê? Tinha uns lanchezinhos, fui lambendo ali até, passou tudo isso. É as belezas da caverna e a boa recepção da gente. Esse que faz vir para cá, um vai informando no boca a boca, é mais do que televisão ou alguma coisa. O boca a boca é que manda em tudo, mais do que jornal. Só que para mim agora está bom, porque não tem tanta gente. Daqui a mais uns 10 anos vai estar muita gente. Já de tudo, já vi onça, jacaré, dentro da caverna. Dentro da caverna? Dentro da caverna, já vi onça, jacaré, já vi sucuri. E fora tem paca, anta, vários tipos de animais, arara. Arara. Foi na Gruta São Bernardo, ela entrou, eu fui para atravessar do outro lado, ela tinha entrado e eu fui de encontro com ela. ela estava em um salão, passou perto de mim assim e foi embora. É perigoso, mas a onça hipnotiza a pessoa. É perigosa, mas você quer ver ela. Você quer chegar perto e ver como é que é. O machaco nunca me atacou, não. Tranquilo, só me oiou e saiu fora. Ela parda, pintada? Pintada. Pintada, olha isso. Coisa linda. A gente tem medo dela, mas você quer chegar até perto dela para ver ela. de perto. Mais um dia, diretamente aqui, Terra Ronca. Bom dia. E hoje, a gente, vamos fazer o que hoje, amor? Vamos pegar uma cachoeirinha. Qual vai ser a trilha do dia? Hoje é o dia de cachoeirinha, palmeiras. Dizem que a trilha não é difícil, que não precisa de guia. Então a gente está querendo descansar um pouquinho de tudo que a gente está vendo, aprendendo aqui na Terra Ronca. E eu vou curtir o dia mais... Mais leve. Mais leve. Mais de todo mundo. Tem que ir. Erradíssimos. Ela falou que na estrada lá tem que voltar e pegar uma direita. Mas está no rumo errado. está no rumo está ultima. Está gelando. Está no rumo. Está no rumo está errada. É E O Amém. 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 Não foi tão fácil chegar não, mas a gente chegou. Essa aqui fica mais ou menos uns 6 quilômetros ali da terra ronca 1 e 2, aquelas cavernas principais E a gente veio perguntando pro pessoal, aí foi a porteira branca E aí a gente vai virando, virando, virando até que não chegou nesse estacionamento aqui É o boca a boca, além do boca a boca também tem a dica de olhar o mapa no satélite Não olhar no mapa de ruas e tal, porque não identifica a entrada da Cachoeira da Palmeiras E não se guiar pelo mapa, não colocar rota para a Cachoeira da Palmeiras Porque você vai parar num lugar que é muito longe, realmente, da entrada Então olha o mapa no satélite que vai dar bom O mapa que ela tá falando é o Google Maps, não o mapa de papel Mapa... uai, se você soubesse locomover por ele, vai, eu não, eu não confio É, porque é bom, porque tem vários aplicativos, né, a gente achou os pelo satélite Do Google Maps Do Google Maps, só pra ter essa noção Não, sem fazer a rota, não faz a rota, olha o satélite E quem diria, hein, tá um friozinho no Goiás Olha só Acordamos aqui, estamos saindo já pra ir lá na casa do Ramiro Tá um friozinho aqui de manhã Mais um dia aqui de Terra Ronca E pra quem tá pensando em, ah, eu vou pra Terra Ronca, onde me hospedar, né São Domingos, que é a cidade mais próxima, fica bem longe aqui dos atrativos da parte, principalmente, da Terra Ronca 1 Aqui, perto da Terra Ronca 1, vai ter uma faixa com várias opções de hospedagem, né Que é a estrada Goiás 108 É, e a gente vai deixar aqui embaixo algumas opções de hospedagem que você pode escolher Pra ficar aqui pertinho da Terra Ronca 1 Agora a gente tá indo lá, vamos encontrar o filho do Ramiro Que vai levar a gente pra mais uma das atrações aqui da Terra Ronca E hoje é o dia da gente conhecer a Caverna da Angélica Essa assim tá bem lá mais pra cima, aqui da Goiás 108 Então precisa sair mais cedinho, com calma e tudo mais Chegamos aqui na entradinha da Caverna da Angélica Tem que pagar 30 reais e só pode entrar com guia Aqui, ó Umas regrinhas aqui que eles colocaram aqui na frente Sempre lembrando, é entrada somente com guia Ó, eles vêm até bebidas Chegando aqui na Caverna da Angélica, na real, a entrada fica até mais próxima do que a gente imaginou, né A gente rodou mais ou menos 50 minutos de carro pra chegar aqui É, tá entradinho, porque como era estrada de terra, a gente achou que ia demorar um pouquinho mais Mas ela não está tão complicada assim, não está tão em mau estado É, foi de boa, a gente veio pelo menos com um carrinho baixo aqui Foi tranquilo É, foi de boa, a gente veio pelo menos com um carrinho baixo aqui Olha aquela parte ali, se não parece que vai cair Lá em cima Só esperando pra... E é por isso que, ó E a entrada aqui da Angélica é diferente já da Terra Ronca, porque ela não é tão alta Assim, as duas impressionam Porque tem formações diferentes dentro delas Mas essa daqui não é tão... Altona E essa caverna aqui tem quantos quilômetros de extensão? Quatorze Quatorze? É E quando que conseguiram medir isso aí? Por uma pia? Tem muito tempo? Mas aquela quatorze quilômetros tem só o leite do rio Ah, entendi Tem mais sujeito do outro lado, mas tem várias galerias assim que saem De saídas assim no meio dela É, não é de saídas, é galerias, né? Salões Ah, sabe Saídas só é uma só Então, já sujeito Vai passar ela de boa, sair do outro lado, de um ano? Dá Dá? A gente vai até onde hoje? Várias horas A gente vai não... Até quando saiu? Até o final Até o final não chega Até o final não chega Quatorze quilômetros Quatorze quilômetros não Quatorze quilômetros Quatorze quilômetros Tem uma São Vicente Que é a travessia dela A travessia dela é um negócio E vai, vai, vai Ah, porque sai lá Mas lá tem que voltar pra cá É, e marca com alguém Que vai lá com o carro Ai Então quando vão fazer a travessia Vocês vão com o barraco A campo dentro da caverna Não precisa de barraco Só levam um coxinetezinho Isolantezinho Isolantezinho Vou postar aqui comida E a bosta de morcego na boca? Caindo Não cai bosta de morcego do teto? Quase não tem Ah, não? Tem pouco morcego? Nós temos muito pouco morcego Porque morcego também É mais caverna seca Hum, entendi Mais caverna fechada É, é aberto Vocês ficam acampados Na parte mais alta Então não precisa de barraca Entendi, faz sentido T Windsor T A gente tá aqui numa parte da caverna Angélica Quando você olha pra cima, parece que você tá vendo a Via Láctea E aqui pertinho também tem uma parte que você vê um espelho de reflexo da estalagmite Num fiozinho de água, sabe? Dá pra ver todo o reflexo, é a coisa mais linda Música 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 Chegamos agora no Salão das Cortinas, é o melhor nome pra essa formação Música 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 Uma das surpresas também das cavernas é encontrar esse tipo de animais que a gente não vê convencionalmente. Ali no laguinho eu já tinha visto um peixe lá, a Lana até tinha visto, ele também tava aqui, parece cego. E aqui a gente agora acabou de ver o amblipígio, né? É assim que fala. Amblipígio. Parece uma aranha escorpião. Acabamos de terminar aqui a caminhada dentro da Angélica. É, a gente fez na real um circuito, entrou por um caminho, saiu pelo outro, mais pertinho aqui da entrada. Visual incrível da caverna e pelo que ele falou pra gente, tem centenas de galerias. Que é saidinhas assim, né? É, a gente entrou, sei lá, umas quatro, cinco galerias, se não me engano, né? Mas tem muitas, né? A caverna é muito extensa, né? Tem até cachoeira aqui dentro, gente, cachoeira assim, quedas d'águas, né? Tem o rio que corre até dentro dela até o final. E é lindo demais, lindo demais. Agora imagina você vir pra cá, tipo numa expedição com cientistas mesmo, pra procurar vários dias dentro da caverna, que loucura. E o Richard é muito mais olfativo que eu. Todo mundo ficava, nossa, tá sentindo esse cheiro? Cheiro de não sei o que, caverna e caverna e minério. Isso não é só pra, isso não é só em caverna não, qualquer lugar que a gente vai, cidade, eu sou muito ligado ao cheiro. Mas é porque você tava falando mais de cheiro do que eu normalmente. Aqui tinha um cheiro, eu entrei em outras cavernas, geralmente tem aquele cheiro de bosta, de morcego. Ah, sim. Aqui não, era um cheiro diferente, assim, um cheiro de... De minério parecia. É. Um negócio vivo, não sei, assim, sabe? Tipo água, umidade também. Nossa, mas... Bem... Forte, assim. Marcante, não é aquele forte, tipo, se é meu Deus, eu vou passar mal. Não é ruim, não é um cheiro ruim de forma alguma. Só é um cheiro muito marcante, assim, que tipo, é muito único da caverna, eu acho. Não, e é hipnotizante você ficar vendo as formas, como cada uma tem uma forma diferente, a cor também muda, é muito hipnotizante. Acho que essa é a palavra. O calcário, em várias férias, ele lembra aqueles castelinhos de areia que a gente faz, Natal? Quando é criança, sabe? Só que, tipo... Você pega areia molhada e vai fazendo assim e vai tutututututu. Uma imensidão, é muito bonito mesmo. Saindo aqui agora da Caverna da Angélica, a nossa próxima parada, pra aproveitar que estamos perto de São Domingos, nós vamos para as veredas de São Domingos, que fica lá pertinho, então a gente vai aproveitar pra conhecer a cidade, que na verdade é a cidade base, digamos assim, pra conhecer Terra Ronca, caso você não queira ficar hospedado aqui na estrada. É, caso você queira ficar em uma cidade, tipo assim, onde tem mais coisa, mas a real é que, tipo assim, se você ficar hospedado ali perto das cavernas, nas pousadas lá você vai ter tudo, refeição, não existe essa necessidade não, só se você quiser ficar, mas aí você vai ter que voltar há bastante tempo, porque é longe, né? Muito, sim, estrada de terra. Mas vamos conhecer uma vereda, nadar um pouquinho, conhecer outro tipo também de turismo aqui na Terra Ronca. E aí 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 Ah, aqui o povo fica tomando um, ó, na beira do lago Depois de nadar em um rio lindíssimo, fomos até a hora de São Domingos Para fechar o dia com chave de ouro Nada melhor que curtir esse pôr do sol lindíssimo Terra Ronca foi o nosso último destino nessa viagem por Goiás Nós rodamos mais de 4 mil quilômetros dentro do estado Para produzir essa websérie de 6 episódios Lembranças de uma viagem que vai ficar para sempre em nossas memórias Como foi incrível conhecer as pinturas rupestres em Serranópolis Como foi maravilhoso encontrar animais que estão em risco de extinção Lá no Parque Nacional das Emas Nadar e curtir as lindas cachoeiras de Kayaponha Descobrir os mistérios e até o vinho de Paraúna Conhecer a importância do cerrado e as cachoeiras azuis de Mambaí E para finalizar, conhecer de perto a beleza e as histórias das cavernas de Terra Ronca A gente deixa o meu estado com uma pitada de saudade E eu me sinto 10 vezes mais goiano depois de conhecer mais lugares do meu amado Goiás Mas a vida nômade é desse jeito A gente aprende a viver na estrada e a carregar a saudade com a gente Obrigado por tudo, Goiás Vou embora, mas te levo no pensamento para onde fui E aí E aí Se inscreva no canal.